Olá rapazes, tudo beleza? A OJD com mais um vídeo para você Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal Dá um joinha, ativa o sininho E com o sininho ativado, você vai ficar por dentro Tudo que acontece no JD E hoje estou com o seu vídeo falando aqui sobre A pedra fênix Como assim está ela E hoje vou mostrar aqui como recortar, fazer o recorte Aqui para você ver, eu vou te mostrar aí na frente Como está já pronto e recortado E você vai ver aqui como é fácil fazer o recorte E muito simples, vamos lá então? Continua assistindo, deixe na descrição do vídeo aí Você vai ver o link aí falando sobre o sorteio Assiste ele, faz todo o processozinho que está lá explicando Para concorrer o pé Você pode ver aí, já está recortado E rejuntado Entendeu? Agora vamos fazer esse recorte aqui Olha o que você vai fazer Está vendo esse recorte aqui, você vai pegar Eu botei essa pedra Ficar dentro da água, para molhar, para melhor poder cortar Você vai pegar ela aqui, vai riscar aqui Você vai encaixar ela Na posição dela Você vai pegar Vigir ela aqui Está vendo só? Onde vai aparecer ela aqui Você vai fazer isso Já que eu cortei essa pedra aqui desse lado Cortar, você vai riscar lá de cá Então você vira a pedra assim Você põe nesse risco aqui que eu fiz Nesse risquinho aqui que eu fiz Você vai riscar aqui Dando desconto dele Você vai virar ela aqui E vai riscar Agora vamos cortar daqui Mesma coisa Você vai pegar essa ponta aqui Você pega ela Faz isso aqui Você vai riscar aqui Você vai riscar aqui Descontando ela aqui O friso Agora você pega ela aqui Você vai levar essa ponta aqui para cá Mas eu vou deixar para Depois eu vou cortar daqui para você ver Olha aqui Está cortado Está vendo só? Já cortei Ficou no jeito certo Agora eu vou fazer o que agora? Essa parte cá Vamos medir Você vai medir aqui Quanto é que vai dar aqui 3 centímetros Você vai colocar os 3 centímetros aqui Aqui deu 3 Você vai colocar os 3 centímetros aqui na pedra Você pode medir isso aqui também 14,5 Você vai riscar 14,5 aqui É como se estivesse sentando no piso Uma azulejo normal Cerâmica Você vai riscar E vamos cortar Você vai com o lápis Está vendo só? É isso aí O recorte Ficou no jeitinho Vou sentar para você ver ela Eu gosto de molhar elas Para fazer recorte Que ela não Não lasca as pontinhas dela Fica bem O corte bem retinho O que você vai fazer? Você vai colocar ela normalmente Colocar as duas pedras que foram cortadas Você vai fazer isso Entendeu? Você vai tirar o excesso De massa com colher Esse pedacinho Que ficou na ponta Vou cortar um pedacinho Que tem que colocar também E é isso aí Olha só Olha como ficou Ficou chique É isso aí então Rapaziada Aí você que Não é inscrito aí Se inscreva no canal Dá um joinha E ativa o sino Se você não é ativado Você vai Ficar sabendo Quando eu postar um novo vídeo Valeu Fui